Você sabe na clínica lidar com o componente nociplástico presente em dores crônicas? O objetivo dessa aula é esmiuçar o componente nociplástico da dor. Trazer pra vocês, clinicamente, como a gente pode avaliar e tratar quando o componente predominante da dor é o componente nociplástico. Meu nome é Leo Setti, fisioterapeuta osteopata, doutorando em Reabilitação e Desempenho Funcional. Venha através desse vídeo conduzi-los pela dor nociplástica, um mecanismo muito neurofisiológico, muito comum, presente nos problemas de dor crônica. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Vídeos de altíssima qualidade como esse, toda semana pra você, de forma gratuita, com um único objetivo. Melhorar o seu desempenho clínico. Sem mais delongas, vamos nossa aula de hoje. O componente neurofisiológico da dor nociplástico é o componente que está geralmente presente em indivíduos com dores crônicas, dores por mais de três meses. O componente nociplástico, ele se caracteriza principalmente pela entrada do estímulo não condizer com aquela percepção de dor. Então, por exemplo, indivíduos que sentem desconforto ao levantar o braço. E aí tem hora que o indivíduo levanta o braço e não dói. Indivíduos que sentem dor, por exemplo, pra abaixar, pra fazer a flexão de coluna. Mas que tem hora que abaixa e não sente dor e tem hora que abaixa e sente dor. Indivíduos que sentem dor ao toque leve, por exemplo. Indivíduos que sentem dor, mulheres, por exemplo, que sentem dor quando o sutiã, que nem está apertado, gera desconforto. Indivíduos que sentem dor em situações que não... Essa situação não representa um perigo da mesma magnitude que o indivíduo sente dor. Esse é o componente nociplástico. Está muito presente em indivíduos com dores crônicas. Geralmente ele está associado com dores referidas. É muito comum essa associação. Esses indivíduos podem ter uma alteração desde periférica até central, de estimulação neuronal. Quando é periférico, a gente chama de sensitização periférica. Quando é central, uma sensitização ou sensibilização central. Onde toda a cascata de informação neuronal está excitada. Ou seja, um menor estímulo ativa toda a cascata de percepção de dor, que é uma percepção cerebral. A partir daí, a gente começa a entender melhor esse mecanismo nociplástico. Se é periférico, o receptor periférico é polimodal. O receptor noceptivo ativa com estímulo mecânico, térmico ou químico. E aí o linear de ativação dele pode estar reduzido. O que a gente pode fazer nesses indivíduos com o componente nociplástico aumentado é usar avaliações centrais, como por exemplo, o teste de somação temporal, o teste de limiar de percepção de dor, ou seja, o primeiro estímulo que eu comprimo ali naquele indivíduo para gerar a primeira percepção de dor. Eu posso usar o algômetro para medir isso. Posso também testar o sistema modulatório inibitório descendente, que é uma dor inibindo a dor. Então eu testo com o algômetro o tanto de pressão que o indivíduo sente dor numa região específica, por exemplo, no trapézio. Eu marco com a canetinha e testo o tanto de pressão que eu tenho que fazer naquele indivíduo para ele sentir dor. Depois, o que eu faço? Eu gero uma dor num outro local, por exemplo, na perna. Eu uso muito o esfignomanômetro na perna do indivíduo. Então eu vou insuflando ele até o indivíduo sentir desconforto. Depois eu volto no trapézio, naquela região que eu marquei, e realizo no mesmo lugar, eu realizo uma outra pressão. Então, se eu aumentar, tiver que apertar mais no trapézio quando o esfigno está na perna, possivelmente eu tenho aí um sistema inibitório eficiente, porque uma dor tem que inibir a outra. Se não, esse teste, quando ele dá negativo, eu tenho que apertar o mesmo tanto aqui para o indivíduo sentir dor, é um teste que o sistema inibitório não está funcionando bem. Aí eu vou começar a pensar que o indivíduo tem ali uma dificuldade no sistema inibitório descendente. Então tem os testes. O outro é o somação temporal, que eu vou apertar, e vou ver se à medida que eu vou dando um estímulo no indivíduo, eu vou tendo que diminuir a pressão para ele sentir dor. Posso fazer isso no trapézio, na coxa, enfim. Só que eu tenho que refazer no mesmo lugar, no antebraço. O normal seria, a cada vez que eu vou dando esse estímulo, eu ir diminuindo a pressão para o indivíduo sentir dor de forma gradual. Quando eu tenho a pressão diminuindo muito rápida, eu tenho um teste de somação temporal positivo. Ou seja, as áreas cerebrais desse indivíduo, toda a circuitaria neuronal desse indivíduo, está mais excitada a uma repetição do estímulo. Então são testes para eu medir o componente central. Além disso, a dor nociplástica vai se caracterizar também por uma dor geralmente difusa, que vem de vez em quando, não necessariamente o tempo todo com o mesmo movimento ela está presente. Quando eu tenho isso, geralmente a dor nociplástica tem que estar presente em indivíduos com dor crônica, dor por mais de três meses, que é uma das coisas que caracteriza ela, o que eu posso fazer? Então eu já passei para vocês como avaliar essa dor. Agora, tratamento clinicamente. Várias abordagens em conjunto são fundamentais. A primeira, uma educação em dor no indivíduo. Trazer o córtex frontal dele com explicações, mostrar imagens, estudos, imagens do cérebro, mostrando para ele que, e testes clínicos onde eu mostro para ele que a dor dele não tem uma relação direta com o estímulo. Ou seja, ele percebe muita dor com um estímulo muito pequeno. e, ao mesmo tempo, eu mostro para ele que nem sempre isso se repete e mostro estudos para ele, por exemplo, de indivíduos sem dor com exames de imagem, por exemplo, bem ruins. Ou seja, eu não tenho que ter uma alteração no exame de imagem que é condizente com a dor que o indivíduo sente. Isso tudo eu uso na educação em dor. Existem protocolos aí, já validados, de como educar o paciente em relação à dor. Como que a gente faz isso? O que a gente está fazendo com o paciente? A gente está usando a consciência dele através de imagem, de uma boa explicação, de uma linguagem adequada às condições culturais do paciente. Eu uso o córtex frontal dele para trabalhar essas áreas de dor. Porque, através da consciência, eu consigo modular todo o conectoma dinâmico da dor. Todas as áreas cerebrais do indivíduo responsáveis pela percepção de dor. Ele passa a entender que a dor dele é um produto de uma hiper-excitação dessas áreas. Esse é um objetivo principal. Além disso, a educação em dor ela vai trazer também a estimulação do enfrentamento em algumas circunstâncias da dor. Por exemplo, o indivíduo acorda da cama, põe o pé no chão e sente dor. Ele vai passar a entender que esse alarme, aquela dor, não é porque ele tem um problema no pé. Então, ele pode pisar de forma tranquila, sem ter medo de piorar algo pelo fato de pisar no pé de manhã. De pisar, de jogar o peso no pé de manhã. E aí, você traz isso para uma educação em dor. Onde o indivíduo vai trazer a consciência dele para, vamos pôr assim, entender melhor que as áreas cerebrais da dor estão dando um falso alerta para ele. Então, através da educação em dor, eu posso promover esse enfrentamento do movimento dolorido, que o indivíduo sente dor. Além disso, através da educação em dor e da parte inicial que eu vou conversar com o indivíduo, eu posso propor para ele mudanças de hábitos alimentares, por exemplo. Que é uma das coisas que estão muito comuns quando o indivíduo tem associado à alergia intestinal. Vários estudos recentes vêm trazendo essa condição de alteração de permeabilidade de membrana do indivíduo com a percepção de dor. E aí eu trago para ele a questão dos hábitos. Além disso, a questão da atividade física. Mostrando para ele que a atividade física é um ótimo modulador das áreas, tanto a nível periférico quanto a nível central da dor. Com o exercício físico, eu consigo diminuir esses limiares neuronais de ativação de dor. Diminuindo também esse componente nociplástico da dor. E aí eu trago para o indivíduo, eu tenho que trazer para o indivíduo de uma forma palpável e adaptada a ele as condições de atividade física na vida dele, mudança de hábito. Tanto a nível alimentar, de sono, quanto a nível também de atividade física. O sono é outro fator muito importante, né? Porque é na hora do sono que o cérebro é limpo. Então, se eu tenho um indivíduo com uma dor nociplástica por uma sensibilização cerebral, cortical, na hora do sono é que o cérebro é limpo. O sistema glinfático vai fazer isso para o indivíduo. E através de uma boa educação e de uma proposta de mudança de hábito, como, por exemplo, o controle do ambiente da casa do indivíduo, falar com ele para reduzir o índice de luz após as seis horas da tarde, diminuir o uso, às vezes, de celular, de televisão, isso tudo pode ajudar numa qualidade do sono. E uma mudança de hábito é extremamente necessária. Então, à medida que eu vou cercando isso, eu vou cercando os componentes nociplásticos. E aí eu posso usar também, como recurso adicional ao movimento, ao exercício, a terapia manual numa fase inicial. Posso usar, se o indivíduo gosta, de manipulações vertebrais, que eu vou mudar ali, principalmente, alguns mecanismos medulares de modulação descendente do indivíduo. Posso usar terapias, toques com movimentos, toques viscerais, técnicas miofaciais, para ajudar a relaxar e mudar a percepção do movimento do indivíduo. Alguns estudos mostram que a terapia manual age ali, no sistema inibitório descendente e nas áreas cerebrais, também, na neuromatriz da dor. Estudos ali, artigos publicados, por exemplo, pelo Joel Bialoski, em 2009, 2018, trazendo todo esse componente neural da terapia manual. Claro que eu vou optar por estímulos manuais que o indivíduo se sinta bem, que ele tenha uma história pregressa disso e que o indivíduo goste disso. Então, eu posso associar a terapia manual. Eu só tenho que tomar cuidado para a terapia manual não causar uma dependência do indivíduo. Então, eu uso a terapia manual e levo o indivíduo para fazer o movimento sozinho, para dar independência ao indivíduo. Dessa forma, a gente pode ajudar muito ali a trabalhar todos os componentes de uma dor crônica, incluindo ali o mecanismo neurofisiológico nociplástico. Então, o que a gente mais tem de evidência científica que a gente poderia usar é educação em dor, mudança de hábito, principalmente considerando alimentação, atividade física e sono e, além disso, usar o recurso da terapia manual para o momento inicial ali de uma abordagem, mudando ali toda essa cascata desde periférico até central. Espero que essa aula possa ajudá-los muito aí, já que chega muito no nosso consultório indivíduos com dores crônicas com componente nociplástico exacerbado. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.